Tchau ragazzi, tudo tá posto? Estamos no ar com mais o Destrave o Seu Italiano, aqui com o professor Silvano Florentini. Hoje nós vamos aprender a pronúncia do GN e do GH, tá? O G seguido de H e do G seguido de N, duas pronúncias muito comuns na língua italiana. Eu trouxe aqui várias palavras pra gente treinar bem, pra você nunca mais esquecer a pronúncia dessas duas, né, do GN e do GH, tá? Um grande abraço a você que me assiste aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram, não esqueça de conferir se você tá inscrito no canal e se você clicou aí no sininho, né, pra receber as notificações de novos vídeos, pra você aprender e tá lendo gratuitamente aqui comigo. E você que me acompanha, que me ouve pelo podcast, essa também é uma gravação pro nosso podcast, você que me escuta aí no podcast, um grande abraço pra você, se é benvenuto, se é benvenuta, se é benvenuta, se é benvenuta, se você tá no podcast aí me acompanhando, né, fazendo sua caminhada, sua bike, sua academia, talvez descansando do almoço, né, ou viajando e ouvindo aí com a praticidade do podcast. Se você ainda não conhece o nosso podcast, você que tá me vendo aí no YouTube, tá? Não esquece de procurar lá no seu, no seu tocador de podcast, né, no seu aplicativo de podcast, o nosso podcast lá, tá bom? Então vamos para mais um destravo, seu italiano, explicando pra você que não viu nenhum, se você é o primeiro, é o primeiro que você está assistindo, é uma espécie de personal trainer de italiano, eu sou aqui um personal trainer de italiano, né, pra você, eu poderia dar simplesmente a regra, né, como é que se fala o GN e o GH e vou deixar você se virar sozinho, mas não, eu trouxe várias palavras pra gente ir treinando junto, tá? Então eu vou falar as palavras em voz alta e você vai repetir em voz alta, se possível, né, se possível é importante você repetir em voz alta onde você está me ouvindo, me assistindo, tá bom? Então eu vou, a gente vai trabalhando junto dessa forma. Se você perdeu o último episódio, o episódio da semana passada, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Onde eu, a gente trabalhou a pronúncia do G seguido de vogais, ficou bem legal também, tem várias frases bem legais pra você aprender naquele episódio, então eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Não esqueça então de compartilhar e de dar o seu like também aqui e vamos lá, vamos começar. O GN, vamos primeiro trabalhar com o G seguido de N, tá? O GN tem som de NH, tá? Vou explicar, vou mostrar aqui as palavras e você vai entender. Por exemplo, a palavra ONI, né, se fosse em português eu ia ler OGNI, OGNI, tem o O, o G, o N e a letra I. Então como o GN tem som de NH, a gente lê ONI, ONI. Repita em voz alta, ONI, ONI, mais uma vez, ONI. Você vai entender melhor agora na palavra sonho, porque a pronúncia é igual da língua portuguesa, só muda a escrita, né? Fala o sonho em português, sonho em italiano, olha que coisa, ela esquece a coisa. Sonho, repita, sonho. Sonho, se escreve S, O, G, N, O. Tá vendo como o GN substitui o NH em italiano? Sonho, né? É a mesma pronúncia em português italiano, a palavra sonho. É um exemplo bem, bem, bem didático. Sonho, sonho. Então se escreve S, O, G, N, O. Ranho. Repita, ranho. Mais uma vez, ranho. Se escreve R de rato, A de amor, tem ali o nosso GN e a letra O. Ranho. Repita, ranho. Que significa aranha, tá? Lembrando sempre que não é, o objetivo aqui não é a gente aprender palavra por palavra o significado, claro que eu vou passar o significado, é lógico, né? E com certeza você vai aprender alguns, você não vai lembrar de todos, mas depois lá embaixo a gente também, aqui embaixo da aula, mais pra frente aqui, na metade pra frente, a gente tem as frases pra você aprender, então, essas palavras dentro das frases, porque é muito mais inteligente, mais eficiente a gente aprender palavras pra aumentar o vocabulário, mas dentro de contextos, tá? Dentro de frases e textos. Mas aqui o objetivo é a gente aprender a pronúncia, por isso que eu trago assim, essas palavras soltas, tá? Bem, né? Então, ranho, que é aranha. Aranha, né? O animalzinho, aquele biquininho que ninguém gosta, né? Eu não gosto, pelo menos. Ranho. Uma outra palavra agora, ranho. A diferença, só tiro o A e coloco o E, né? De ranho fica ranho. R e E, R de rato, E de escola, tem o nosso GN e tem a letra O. Repita, ranho. Ranho. De novo, ranho. Mais uma vez, ranho. Que significa reino, tá? Reino, o reino, né? Dos reis, né? Tem um reino, né? Seus domínios ali, o seu reino. Significa reino. Então, ranho significa reino. Próxima palavra, senho. 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 Repita, senho. Mais uma vez, em voz alta, depois de mim, senho. Muito bem, se escreve S, E de escola, tem ali o GN, depois a letra O. Senho, que significa sinal. Sinal. Senho. Próxima palavra, Espanha. Espanha. Que é o país mesmo, né? Espanha, né? A Espanha. Então, Espanha. Só que aqui esse S é mudo, começa com S, depois tem o P de pato, A de amor, Gn, A de amor de novo. Espanha. Então, é o S mudo, tá? Então, tem que pronunciar ele também bem, só o sopro do S mesmo, tá? Sem você pronunciar o E, o I antes do S, tá? Ele não existe e realmente não devemos pronunciar. Espanha. Tá vendo? É só o S. S. Espanha. Ok? Espanha. Repita. Muito bem. Próxima palavra, Senhore. Senhore. Repita. Senhore. Mais uma vez. Senhore. Fácil, né? Se escreve S, I, G, N, O, R, E. Senhore. Senhore. Significa senhor. Próxima palavra, Bisonho. Uma palavra pra quem não conhece é um pouco esquisita, né? Bisonho. Bisonho. Repita em voz alta, Bisonho. De novo, Bisonho. Se escreve B de bola, I de igreja, S de sapo, O, G, N, O. Bisonho. De novo, repita, Bisonho. Muito bem. A gente faz essas repetições, várias, várias repetições que é pra você nunca mais esquecer. A partir dessa aula, se você tá treinando certinho aí comigo, repetindo em voz alta, você nunca mais vai esquecer a pronúncia do G, N, e depois também do G, H, que nós vamos aprender logo mais. Então, Bisonho significa preciso, tá? Preciso. O Bisonho de fare. Por exemplo, preciso fazer. O Bisonho de fare. Bisonho. Próxima palavra, banhato. Banhato. Tá? Eu tô soletrando, você que tá me assistindo no Facebook, no Instagram ou no YouTube, por que o Giovano tá soletrando letra por letra, né? Lógico que soletrar é letra por letra. Por que o Giovano tá soletrando? Pra quem tá ouvindo no podcast, que não pode, né? A pessoa não tá vendo aqui a tela. Então, ela tá só ouvindo, ela pode até copiar, se ela quiser. Escrever no caderno. Saber como se escreve, tá? Próxima palavra, banhato. 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 Mais uma vez, banhato. Se escreve B, A, B de bola, A de amor. G, N, A, T, O. Banhato, que significa molhado. Molhado, tá? Banhato. Próxima palavra, matrinha. Essa aqui engana muita gente, porque não é madrinha, tá? Matrinha. Repita em voz alta. Matrinha. De novo. Matrinha. Muito bem, se escreve. M, A de Maria, né? Ma. T, R, I. Matri. Matri. G, N, A. Matrinha. 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 Que significa? Madrasta, tá bom? Madrasta. Por isso que ela engana, parece que algumas pessoas podem achar que é madrinha, mas não é madrinha. Matrinha significa madrasta. Próxima palavra, senhalare. Senhalare. Repita. Senhalare. Senhalare. Se escreve S, E, de escola, G, N, A, de amor, L, de lata, A, de amor, R, de rato, E, de escola. Segnalare, né? Seria em português, a gente ia ler assim. Segnalare. 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 Significa assinalar. Né? Segnalare. Significato. 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 Repita. Signi, significato. Significato. S, I, G, N, I, F, I, C, A, T, O. Muito parecido com a língua portuguesa. A língua portuguesa seria significado. A única letra que seria diferente seria esse T aqui no final. Que em italiano é com T, em português é com D e a pronúncia é diferente. Em português eu vou falar significado, em italiano significato. Significato, com T lá no final e o G, N, que tem som de NH. Próxima palavra. Vergonhosamente. Bem tranquilo também. Vergonhosamente é vergonhosamente em português também. Só muda a forma de escrever porque saiu em português é NH e italiano é GN aqui. Então, vergonho, vergonho, vergonhosamente. V, E, R, G, O. Aqui tem o GN. Osamente. Repita em voz alta. Vergonhosamente. Última palavra com GN. Acompanhamento. Também muito parecido com o português. Acompanhamento. Em português te fala acompanhamento. Em italiano, acompanhamento. Esse A é um pouquinho mais aberto. Tem dois C ali. Acompanhamento. E aí se escreve com GN. Mas basicamente é a mesma coisa. Acompanhamento. 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 Só que eu sempre, no italiano, eu abro mais na vogal A. Também estou preparando uma das aulas aqui. Estou preparando, estou escrevendo ela. Ainda não escrevi. Vou escrever essa semana. Para daqui umas duas ou três semanas gravar e colocar aqui. Também uma aula de estrago seu italiano com a pronúncia das vogais. Acompanhamento. Então a última aqui com GN. Repetiu em voz alta. Muito bem. Então vamos para agora GH. GH tem som de G ou de Gui. Se é G-H-E, som de G. G-H-I, som de Gui. Para você entender, basta olhar aqui nas palavras. Ouvi, né? Por exemplo, a palavra Únghia. 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 Repita. Únghia. De novo. Únghia. De novo. Únghia. Que é unha, né? Unha do dedo ali. As unhas. Unha, né? Acho que aqui está no singular. Únghia. Únghia. Se escreve U-N-G-H-I-A. Então agora GH. No G-H-I fica com som de Gui. 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 Tá? Gui. De Guilherme. Gui. Então Únghia. Únghia. I. Então quando é G-H-I, som de Gui. Quando é G-H-E, som de Gui. De guerra, né? Guerra. Vocês vão ver como se fala guerra em italiano. Escreve igual a sua pronúncia diferente. Guerra, né? Guerra. Mas aqui nós vamos trabalhar. Mas isso a gente já fez lá na outra aula, na semana passada, que tem lá a palavra guerra. Que é o som do G. Segui de vogais. Mas como eu falei, vai estar um link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você conferir aquela aula, tá? Então. Únghia. Únghia. U-N-G-H-I-A. Outros exemplos. Guiacho. Guiacho. Tá vendo? Eu tenho G-H-I. Fica Gui. Guiacho. E o C e o I tem a senhora de Ti. Então Guiacho. Repita mais alta. Guiacho. Guiacho. De novo. Guiacho. De novo. Guiacho. Mais uma vez. Guiacho. Que significa gelo. 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 Gelo é guiacho. Tá? Espaguete. Ah, como é que se escreve isso aqui, né? Não falei. G-H-I-A-C-C-I-O. Guiacho. Próxima palavra. Espaguete. 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 Pronto. Se apura do T, tá? Não é espaguete. É espaguete. Espaguete. Tá? Então eu tenho S-P-A-G-H-E-T-T-I. Então onde tem o G-H-E? Gué. Espaguete. Que é espaguete, né? Pregueira. É a massa, né? A pasta. Espaguete. Pregueira. 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 Repita. Pregueira. Se escreve P-R-E de escola. G-H-I-E-R-A. Pregueira. Pregueira que significa oração. Pregueira. Alighieri. 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 Repita. Alighieri. O que é Alighieri? É o sobrenome do Dante, né? O Dante Alighieri, um dos pais da língua italiana, tá? Se você tá me vendo aí, você pode ir no YouTube ou no Facebook ou no Insta, pode ver que tem a fotinha dele aqui. Foto não, né? Uma gravura. Do Dante Alighieri, tá? E você perceba como é que se escreve o nome em italiano. A gente coloca primeiro o cognome. O cognome vem de prima, vem antes. E poi vem de nome principale. Agora, Alighieri Dante. Por exemplo, se fosse meu nome, estaria escrito aqui Formentin, Silvana, tá? Vem primeiro o sobrenome, inclusive na identidade também italiana, vem assim. Então, Alighieri, se escreve A-L-I-G-H-I-E-R-I. Alighieri. Dante Alighieri. Marguerita, a famosa pizza, ou também a rainha Marguerita, né? Significa margarida, tá? E que vira o nome de pizza, em homenagem à rainha Margarida, que em italiano Marguerita, né? La Regina Marguerita. Marguerita, repita. Marguerita, Marguerita, M-A-R-G-H-E, ó, G-H-E, por isso Marguer, G-H-E-R-I-T-A, Marguerita. Guiachato, guiachato, se guiacho é gelo, guiachato é congelado, tá? Guiachato, 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 repita. Guiachato, mais uma vez, guiachato. G-H-I-A-C-C-I-A-T-O, guiachato. Tem aqui o G-H-I-G-I, guiachato. E a última palavra, lucemburghese. Lucemburghese, que são as pessoas que moram em Luxemburgo, né? São os luxemburgueses. Lucemburghese, repita. Lucemburghese. A própria palavra aqui, o burguese, né? Também que é uma palavra em italiano, burguese, burguese. Lucemburghese. Se escreve L-U-S-S-E-M-B-U-R de rato. Tem aqui o nosso G-H-E-S-E. Lucemburghese. Ficou claro? Então você não pode esquecer. Sempre quando tem G-H, tem som de G-G-G-E-G-I-G-I-G-I, tá bom? Se for G-N, tem som de NH, tá? Como em montanha também. Eu não coloquei aqui montanha, né? Lasanha. Montanha, lasanha. E todos esses exemplos que eu dei aqui, tá? Agora vamos para nossas frases. Eu trouxe aqui algumas frases. São dez frases. Todas essas frases trazem algumas dessas palavras que a gente acabou de estudar. Primeira frase. Epitivo exaltado depois de mim. O meu sonho é imparar o italiano e conoscere a terra dos meus nonos em Itália. De novo. O meu sonho é imparar o italiano e conoscere a terra dos meus nonos em Itália. Legal, né? Essa frase. O meu sonho é aprender o italiano e conhecer a terra dos meus avós na Itália. É a terra dos meus nonos em Itália. Em Itália. Eu falo em Itália, né? Na Itália. Vamos repetir a frase inteira agora? A gente foi fazendo de pedacinho em pedacinho. Agora vamos fazer a frase inteira. Eu vou falar a frase inteira. Você repete depois de mim em voz alta. Repete a data volta e depois de mim. Tá bem, né? O meu sonho é imparar o italiano e conoscere a terra dos meus nonos em Itália. Muito bem. Bravíssimi ragazzi. O meu sonho é aprender o italiano e conhecer a terra dos meus avós na Itália. Frase número 2. Escambiamoci um segno de paz. Escambiamoci. Escambiamoci. Um senho di pace. A nossa palavra aqui que a gente aprendeu. Senho, que é sinal. Porém, isso aqui é quase como uma expressão. A gente ouve sempre na igreja, né? O padre fala lá em um determinado momento da missa na Itália. Ele usa muito isso. Aqui no Brasil, no entanto. No Brasil, no entanto. Ele fala assim. Escambiamoci um senho di pace. O que significa? Vamos nos saudar com um aperto de mão. Um senho que é um sinal de paz, né? Ou seja, vamos trocar o sinal de paz. Mas a gente traduz para vamos nos saudar com um aperto de mão, tá? Escambiamoci. Vamos trocar entre nós, né? Escambiar. Cambiar é trocar. Escambiamoci. Vamos trocar entre nós. Então, escambiamoci um senho di pace. Repetiu? Escambiamoci um senho di pace. É quando a gente quer dizer assim. Vamos nos saudar, né? Vamos trocar um aperto de mão. Vamos nos saudar com um aperto de mão. Justo? Demo avante. Número 3. A junho vado in España. A Madrid. Repita de novo. A junho vado in España. Espanha a Madrid. Então, como eu quero falar aqui um mês do ano, eu falo A. E aí eu falo A e o mês, tá? Não vou falar in junho. Tem que colocar o A. Fica mais bonito. A junho é o mais correto. A junho, tá? A junho vado in España. Veja que é in España. Outra... Essa frase é bem interessante, ó. Tá falando de bastante coisa. Como é o nome de país aqui, Espanha, eu falo in Espanha. Não vou falar a Espanha. Falo in Espanha. Agora, Madrid é o nome de cidade, então eu falo a Madrid. Não vou falar in Madrid. Tá vendo? Bem interessante isso aqui pra aprender vários detalhes. Então, repita em voz alta. Depois de mim. A junho vado in España. A Madrid. Em junho eu vou para a Espanha. Para Madrid. Muito bem. Número 4. Il senhore si a convoy. Il senhore si a convoy. De novo. Il senhore si a convoy. Trazendo aqui a palavra senhore, que a gente já prendeu lá em cima. Senhore. Il senhore si a convoy é o senhore esteja convocês. Con voi. Vocês. Número 5. Ciao Carmelo. Hai bisogno de algo? Repita. Ciao Carmelo. Hai bisogno de qualcosa? I o bisogno tu, né? Ou você hai bisogno. Tu hai bisogno. Ou seja, eu estou perguntando pra ele. Então, eu estou perguntando pra tu, pra ele, né? Você precisa de alguma coisa? Ou seja, tu hai bisogno de qualcosa? A gente não coloca o tu aqui nem quando a gente escreve, nem quando a gente fala em italiano. Mas a gente sabe que ele está ali, tá? Porque sempre quando é o ai, se refere ao tu. Então, hai bisogno de qualcosa? Repita. Hai bisogno de qualcosa? Tá vendo aqui o nosso bisonho que a gente aprendeu lá em cima? Então, olá Carmelo. Você precisa de alguma coisa? Hai bisogno de qualcosa? Número 6. Aí ele responde pra mim. Ele fala assim. O bisonho de comprar um altro quaderno. Veja, quando eu pergunto, eu pergunto. Hai bisogno. Quando ele responde, ele fala. O bisonho. Porque o o refere-se ao eu, primeira pessoa. Eu, o bisonho. Tu hai bisogno. Então, ele responde. O bisonho de comprar um altro quaderno. Repetiu? Muito bem. Eu preciso comprar um outro caderno. Número 7. Número 7. Número 7, em italiano. Le mie scarpe da corsa sono ancora bagnate. Le mie scarpe da corsa sono ancora bagnate. Repito em voz alta, de novo. Le mie scarpe da corsa sono ancora bagnate. Muito bem. A gente aprendeu lá. Banhato, né? Lá em cima, aqui, nas nossas palavras. Banhato. Mas eu posso falar também. Banhato. Banhate. Que é masculino. Então, banhata. E banhate. Que é feminino. Aí, dividido em plural e singular. Então, uma coisa. Banhata, no feminino singular. Banhate, no feminino plural. Como é o caso aqui. Ou seja, le mie scarpe. Scarpe é feminino. E eu estou falando le mie. Ou seja, as minhas, né? Que é plural. Então, eu falo banhate com o e no final. Banhate. E aí, tem o gênio ali. São de NH, tá? Porém, em português, eu não falo as minhas tênis. Eu falo que tênis é masculino. Então, eu traduzo para os meus tênis, tá? Porque le significa as. E mie significa minhas. Então, le mie scarpe. Mas, só que eu estou falando tênis. Então, em português é masculino. Então, eu vou trazer para os meus, tá? Eu vou pegar o as minhas. Que está lá em italiano, as minhas. Eu vou trazer para os meus, tá? Então, os meus tênis de corrida. Scarpe da corsa. Sono ancora bagnate. Ainda estão molhados. Giusto? Andiamo avanti. Número 8. O frigo é pieno de ghiaccio. Ghiaccio. Nossa palavra que a gente aprendeu lá com G-H. Ghiaccio. Bisogna aqui com G-N. Bisogna espenherlo. Então, a geladeira está cheia de gelo. É necessário desligá-la. Tá? Como il frigo é o frigo, né? Il frigo é masculino. Mas, em português, é o contrário do Scarpe ali. Agora, em português, a gente fala a geladeira. É feminino, tá? Então, o espenherlo. Eu não vou traduzir para desligá-lo. Como está escrito em italiano. Eu vou traduzir para desligá-la, tá? Porque frigo é masculino em italiano. Então, o frigo é pieno de ghiaccio. Bisogna espenherlo. Il frigo, né? Il significa o. Mas, em português, a gente fala a geladeira está cheia de gelo. É necessário desligá-la. Por isso, a importância de a gente não traduzir palavra por palavra e saber entender o contexto da frase, né? E fazer a tradução no contexto, né? Fazer a interpretação. Número nove. Quando eu habitava Milano, mandiava sempre la pizza margherita porque era la pioeconômica. E questionava elitar. Quando eu morava lá em Milano, eu sempre comia na pizzaria que tinha pertinho de casa, porque a minha prima trabalhava. Sempre comia pizza margherita porque era mais barata. Na época ainda a situação ainda era um pouquinho difícil. No início. Então, quando habitavo a Milano, veja, não é quando habitava, né? Eu quero falar eu. Eu habitavo. Quando eu habitavo. Você fala eu habitavo. Então, quando eu habitavo a Milano, tá? Como a gente não coloca o eu, mas eu sei que é eu, tá? E pra eu, eu falo habitavo. Então, quando eu habitavo a Milano, ou seja, quando eu morava em Milão, mandiavo também, ó. Não vou falar mangiava sempre. Mangiavo, porque eu mangiavo. Mangiavo sempre la pizza margherita. Per quê? Porque era la pioeconômica. Vamos repetir a frase inteira agora? Quando eu habitavo a Milano, mangiavo sempre la pizza margherita, porque era la pioeconômica. Vai. Muito bem. Muito bem. Quando eu morava em Milão, eu sempre comia pizza margherita, porque era mais barata. E a frase número 10, Facciamo adesso una preghiera per i bambini di tutto il mondo. Facciamo adesso, repita. Facciamo, facciamo adesso, una preghiera, chega aí, são de ghi, una preghiera per i bambini di tutto il mondo. Essa aqui é a nossa última frase. Não esqueça, se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, de alguma forma, de clicar aí no joinha, tá? Se você está me vendo aí no YouTube, tá bom? De compartilhar também, tanto no YouTube, quanto no... se você está me vendo no Facebook, ou no Instagram, tá bom? Agradeço muito, ajuda muito o canal. E também, você que está ouvindo no podcast, também pode compartilhar com seus amigos. Então, Facciamo adesso, vamos repetir a frase inteira agora? Facciamo adesso una preghiera per i bambini di tutto il mondo. Repita. Muito bem. Mais uma vez. Facciamo adesso una preghiera per i bambini di tutto il mondo. per i bambini, para as crianças do mundo inteiro, do mundo todo, de todo mundo, tá bom? Por isso é importante você entender o contexto de tutto il mondo, ou seja, todas as crianças do mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, a gente vai ficando por aqui, estamos chegando no final, e te vediamo nella prossima lezione. Arrivederci. Tchau, tchau, amici. Tchau, tchau. E assim ficou pronto.